Com 93% das urnas apuradas e com o ex-presidente Lula na frente com 2 milhões de votos, a Paulista está repleta de eleitores petistas e nós aqui do FIT Estadão estamos acompanhando cada detalhe. Eu me chamo Francilene Gomes Fernandes, eu estou muito ansiosa, coração na boca, na torcida para que a gente vire e o Lula seja nosso futuro presidente. A gente espera que a apuração seja feita da melhor forma possível, com a democracia acima de tudo. Esperamos o ex-presidente Lula eleito para acabar com esse fascismo que se encontra no Brasil hoje. O petista Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente da república, eles serão os presidentes do Brasil. Apoiadores estão comemorando aqui na Avenida Paulista, acompanhando o FIT Estadão. Estamos aqui na Avenida Paulista esperando o presidente eleito Lula vir discursar no trio elétrico e os apoiadores estão cantando um hino nacional. Gente, o Brasil é de um Brasil, a pátria amada, e os filhos desses são as mães, gente, a pátria amada, a família! Sou bancário e assim, a gente acreditava na vitória, né? Só que a apuração deixou a gente apreensivo. Mas, como dito, era difícil mudar 6 milhões de votos. Então, hoje aqui a gente está tirando aquele grito entalado na garganta de vitória, porque a gente conseguiu vencer o fascismo por um projeto de país que se pauta na esperança. Acesse o profissional do presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas, eu quero dizer para vocês que eu tenho dois meses apenas, dois meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está, eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar da nova democratização do nosso país. Meus companheiros e companheiras, um beijo no coração, obrigado por tudo que vocês fizeram, essa vitória não é minha, não é do alto, essa vitória é de vocês, essa vitória é do filho de vocês, essa vitória é para o neto de vocês, porque é a vitória da democracia, da liberdade, é a vitória de reconquistar o direito de sorrir e de andar de cabeça erguida nesse país, obrigado povo brasileiro. Aqui na Avenida Paulista, apoiadores estão gritando, acabou o sigilo e a frase está sendo exibida através de um letreiro e um prédio. O relógio está marcando meia noite, o presidente Lula já discursou, também falaram o seu vice Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. O fim de Estadão fica por aqui, mas os apoiadores aqui na Paulista continuam festejeando ao som de Daniela Mendes. O canto dessa cidade, o canto dessa cidade, o canto dessa cidade, o homem verdadeiro, 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 o homem verdade